Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, iniciando mais um Expresso Matinal. Peço a você que não é inscrito ainda, que se inscreva aí no canal, deixe seu like que é muito importante e o principal ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá certo? Eu separei aqui uma gama de notícias, hoje tem até bastante notícias aí para deixar o seu dia bem informado, por isso eu sugiro que você pegue seu cafezinho antes de sair para trabalhar ou antes de trabalhar em casa aí devido à quarentena para você se atualizar e passar o dia bem informado, tá certo? Primeira notícia que eu separei e isso a gente vem comprovando no dia a dia. Insatisfação mundial com medidas restritivas contra o coronavírus só aumenta. Exatamente o que você ouviu, isso é no mundo todo. Ninguém quer mais ficar em quarentena e já sacaram qual que é o interesse desses caras. Brasil, Estados Unidos, França, África do Sul registraram atos contra medidas restritivas. A pandemia do novo coronavírus trouxe com ela o conceito pouco conhecido até então para a maior parte da população mundial, o isolamento social, apontada por cientistas como o método mais eficaz para conter a proliferação do covid-19. A quarentena passou a ser adotada em quase todos os países após recomendação da OMS. Desde então várias nações passaram a adotar duras medidas restritivas, paralisando quase toda a economia e forçando uma boa parte da população a permanecer dentro de casa a maior parte do tempo. Obviamente que a população vai acabar se revoltando contra isso. Ninguém aceita ser um prisioneiro dentro de casa. As pessoas têm que ter liberdade de ir e vir. Então é preciso chegar a um consenso. Se a quarentena é o método mais eficaz, o que eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque nós vemos países aí em quarentena que já estão há quase dois meses parados e nós vemos o que o número de casos não diminui. Então é uma coisa para se pensar aí e se chegar a um denominador comum. Você tem que colocar o pessoal que pode ir trabalhar para trabalhar, para tentar manter os empregos e cuidar de quem precisa. Então tem que ter um contrassenso aí, tem que ter um acordo para chegarmos a um bom termo aí e conseguimos fazer o nosso país avançar. E quiçá os outros países também entrem em um acordo e consigam combater essa pandemia, mantendo os empregos e a economia funcionando. Receita diz que compra de respiradores pelo governo do Maranhão foi ilegal. Vamos lá. A operação Maranhão-Etiópia para compra e transporte de respiradores foi ilegal e envolvidos serão processados, diz Receita Federal. E essas duas notícias, a primeira e essa, estão no RenovaMídia, tá certo? Flávio Dino, governador do Maranhão, realizou uma complicada operação para trazer 107 respiradores da China ao Brasil. A Receita Federal afirma que a operação foi feita pelo governo maranhense de forma ilegal e por isso tomará as medidas cabíveis com as pessoas envolvidas. A operação envolveu o envio dos respiradores para a Etiópia para escapar dos radares dos Estados Unidos e Europa e o fretamento de um avião de Guarulhos para São Luís. Em nota imprensa, a Receita afirma que a remoção dos respiradores foi realizada sem o prévio aviso e licenciamento da Anvisa e sem autorização da Inspetoria da Receita Federal em São Luís, órgão legalmente responsável por fiscalizar a importação das mercadorias. Então fica aí. É difícil você comentar uma notícia dessa porque realmente nós estamos vendo que está tendo farra com dinheiro público. E já já eu separei uma notícia justamente sobre isso. Eu vou até falar sobre ela agora. Eu ia passar uma outra, mas vou mudar aqui a ordem. O ministro Sérgio Moro colocou a PF para investigar a farra com dinheiro público. Então vocês vejam bem, não somos só nós que estamos vendo isso. Não somos nós que estamos espalhando isso, não. O ministro da Justiça também está vendo que está sendo feita uma certa farra com dinheiro público e que com certeza há grandes desvios de verba pública que seria para o combate ao Covid e está sendo levado aos bolsos de alguém. Então fica aí a nossa indignação dessas pessoas se aproveitarem desse momento, se aproveitarem da situação para colocar dinheiro no bolso, tá certo? Para aumentar o seu capital aí de forma ilegal, de forma vexatória até. Sílvio Santos reitera apoio a Bolsonaro. Jamais me colocaria contra. O apresentador e proprietário do SBT, Sílvio Santos, emitiu uma nota na última semana aos seus funcionários. Na declaração deixou claro que não quer que o meio jornalístico da emissora contra o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. O apresentador, em respeito a Bolsonaro, o classificou como patrão e relembrou que o governo federal é dono das concessões públicas de rede de televisão. Nunca acreditei em que o empregado ficasse contra o dono. Ou ele aceita a opinião do chefe ou então arranja outro emprego, escreveu Sílvio. A minha concessão de televisão pertence ao governo federal. E eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu patrão, que é o dono da minha concessão. Nunca acreditei que o empregado ficasse contra o dono. Ou ele aceita a opinião do chefe ou então arranja outro emprego. Então fica aí mais um pouquinho da sabedoria do Sílvio Santos. Não se contrapondo ao presidente, apoiando o governo federal, porque ele sabe que esse governo quer mudar o Brasil. É um governo legítimo, que foi eleito democraticamente e está fazendo o seu papel. Nós o elegemos justamente para mudar o Brasil. Encontramos obstáculos no caminho? Óbvio que vamos encontrar até mais do que esses que estamos vivendo agora. Mas foi para isso que elegemos Bolsonaro, porque ele não tem medo da luta. E ele vai e chega com os dois pés no peito mesmo. Por isso a sua popularidade. Ele fala o que o povo tem vontade de falar e não tem voz para fazê-lo. Então ele expressa a vontade popular. Fica aí o nosso parabéns ao Sílvio Santos. Preços do petróleo colapsam nos Estados Unidos e fecham em nível negativo pela primeira vez na história. O que acontece? Hoje, além de te darem o barril, eles estão pagando mais 37 dólares. Mais ou menos isso aí, porque o preço do barril lá nos Estados Unidos está a 37,63 dólares negativos por barril. Por que está acontecendo isso? Não tem mais espaço para armazenar o petróleo lá nos Estados Unidos. Está tudo ocupado. A indústria não está produzindo normalmente. Não está havendo o consumo que é normal lá que tenha. Então não se escoa a produção. Outras empresas pararam de vez assim, não estão produzindo nada. Então não tem mais onde colocar petróleo. Por isso, está ficando difícil para eles venderem o petróleo lá dentro dos Estados Unidos. Não é o preço no mundo. Ainda assim, o barril Brent que eles falam, o preço do petróleo Brent, caiu também. E hoje chegou na casa dos 25,57 dólares o barril. Se você pegar aí no começo de janeiro, finalzinho de dezembro, começo de janeiro, o petróleo estava a 60 dólares o barril, mais ou menos, um pouco mais que isso. Então vocês vejam o tamanho da queda que houve. E justamente porque o mundo está em quarentena. Um terço da população do mundo ou mais está em quarentena. Logo o consumo cai consideravelmente. Então não tem como você produzir e escoar aquele petróleo todo que está armazenado lá. Logo o espaço acaba, porque vai chegando mais petróleo. Os países produtores fizeram um acordo para diminuir aí. Mas ainda assim vão continuar produzindo. Então ou o mundo volta a funcionar ou vai ficar difícil a coisa. Caixa antecipa a segunda parcela do auxílio emergencial. Você que ainda não se cadastrou, se cadastra em auxílioemergencial.gov.br Você vai entrar lá, você vai fazer o cadastro. Ele vai para análise. Você tendo o direito vai ser pago o auxílio para você que está aí precisando. Porque provavelmente perdeu o emprego ou autônomo ou baixa renda. Então você tem direito àqueles 600 reais que o pessoal fala. Entrem lá e façam, porque vai ser antecipada a segunda parcela. Eu vou falar as datas aqui para vocês. Deixa eu só achá-las aqui. Para nascidos em janeiro e fevereiro, o primeiro pagamento será feito nesta quinta, dia 23. Os nascidos em março e abril será na sexta-feira, 24, e assim sucessivamente. A previsão anterior era o pagamento a partir do dia 27. Então ele está antecipando alguns dias aí o pagamento. Então é uma boa notícia para quem está precisando aí urgente. Espero que se der, eles antecipem mais ainda. Seria muito bom para todos que estão aí precisando desse auxílio. Então você que fez o pedido, que estava em análise, consulte todos os dias, tá? Para ver se a análise foi aprovada ou não. Se não foi, aí você procura a caixa, vê o que você pode fazer por você aí, tá certo? Com o isolamento, mais de 90 milhões de brasileiros deixaram de pagar alguma conta. É a inadimplência. E isso é normal, por quê? O cara não está recebendo, ele vai pagar como? Então é o que vai acontecer. E com isso, muitas empresas vão quebrar. Porque são empresas que não estavam preparadas para essa pandemia e vão ficar sem receber. Porque quem comprou não tem como pagar. É uma cadeia muito grande. Aí aquele que não recebeu também não vai ter como pagar outro. Aquele outro não vai ter como pagar outro. E assim por diante. É o que vai acontecer. Por isso que nós precisamos rever essa quarentena aí. Chegar num denominador comum que faça o Brasil crescer, tá certo? Governo de São Paulo vai gastar um milhão em lives de artistas. Em meio a pandemia. Parece brincadeira. Mas não é. Eles vão gastar mesmo. O governo de São Paulo vai gastar um milhão dos cofres públicos. Para realizar o festival Cultura em Casa. Que começa segunda-feira, dia 20. Ou seja. Já começou aí. O evento será uma série de apresentações ao vivo pela internet. Entre os artistas que participarão estão Fábio Porchat, Maria Gadu, Erasmo Carlos, Eva Vilma, Carol Conca, Caceta e Planeta e Leci Brandão. Eu não preciso nem falar nada. Eu acho que eu nem... Não. Me recuso a comentar esse tipo de notícia. Não dá para acreditar que em meio a uma pandemia. Que eles gastam dinheiro assim. À toa. Porque para mim isso é dinheiro à toa. Se o artista ele é benquisto pelo povo. Ele for fazer uma live. O povo vai assistir. As lives dele são monetizadas. Ele pode pegar o dinheiro. Não precisa doar que nem outros cantores fizeram. Pega o dinheiro para ele. Não precisa o governo pagar. O meu e o seu dinheiro. Ou seja, eu que não vou assistir nenhum desses. Porque eu não gosto de nenhum. Vou ter que pagar isso aí. É uma brincadeira. E é... Olha. É uma coisa que é para indignar a gente. Infelizmente é isso. O último... A última coisa que eu quero deixar aqui. É um recadinho aí para vocês. Gente, a gente não vai mudar o Brasil. Sentado. Em casa no sofá. Vendo lives desse tipo. Ou outras lives. Nós não vamos mudar. Se nós queremos mudar o Brasil. Precisamos sair às ruas. E exigir essa mudança. Só nós, povo. Vamos conseguir mudar isso. Tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe cada um de vocês.